Você sabia que as florestas não são as únicas responsáveis pela absorção do CO2 atmosférico? Neste vídeo, você vai conhecer quem é o verdadeiro pulmão do mundo e por quê. Esse conteúdo tem o apoio da National Geographic Society, Bióicos Cursos de Biologia Marinha e Cano do Produtos Sustentáveis. Confira os links na descrição. Olá, eu sou a Rafaela Duarte, formada em Ciências Biológicas, Mestre em Ecologia Aplicada e Diretora Executiva do Instituto Bióicos. E neste vídeo, você vai conhecer quem é o verdadeiro pulmão do mundo. Fica até o final para saber mais sobre o minúsculo, mas imprescindível fitoplâncton, como esses organismos fazem a manutenção da atmosfera e também para saber a importância da preservação dos biomas florestais. As florestas tropicais são ambientes úmidos e quentes. Além de abrigar grande variedade de espécies animais, sua cor e exuberância provém da sua flora. Tamanha variedade vegetal em um mesmo local, com toda certeza, também é responsável por uma fotossíntese em larga escala, já que as plantas são organismos autotróficos, ou seja, sintetizam o próprio alimento. Em 1971, surgiu um mito de que a Amazônia seria o pulmão do mundo por realizar trocas de gases com a atmosfera por meio da fotossíntese, disponibilizando o oxigênio para todas as outras formas de vida que consomem o gás oxigênio atmosférico para produzir sua energia, incluindo as próprias plantas e os seres humanos. De fato, as plantas terrestres fixam uma grande quantidade de dióxido de carbono e, como consequência da fotossíntese, liberam o oxigênio como resíduo. No entanto, as plantas também respiram, utilizando praticamente todo o oxigênio produzido na fotossíntese e, por consequência, liberando o gás carbônico residual. Mas você sabia que os oceanos abrigam alguns organismos que geram uma grande quantidade de oxigênio e são imprescindíveis para a manutenção de gases na atmosfera? Me conte aqui nos comentários se você já sabe quem são esses organismos. Mas caso você ainda não saiba, continue assistindo. Mesmo que invisíveis a olho nu, o fitoplâncton está presente em cerca de 3 quartos da superfície do planeta e desempenha um importante papel na manutenção da atmosfera terrestre. Isso pôde ser constatado a partir de observações de satélites feitas pela NASA e realizadas desde 1997, onde foi possível acompanhar a comunidade planetária de fitoplâncton semanalmente. A partir daí, tornou-se possível quantificar e comparar a produção primária do fitoplâncton e das plantas terrestres. Com isso, foi possível constatar que os oceanos retiram da atmosfera praticamente a mesma quantidade de gás carbônico do que todas as plantas terrestres juntas. 45 a 50 toneladas métricas. Mas como isso é possível? Devido ao seu curto ciclo de vida, o fitoplâncton fixa o carbono e canaliza a energia para a reprodução e para mais fotossíntese. A respiração não faz parte do seu processo de geração de energia, portanto, o único resíduo é o gás oxigênio. Em contrapartida, o consumo das células mortas de diatomáceas e algas unicelulares por micro-organismos possibilita a reciclagem de substâncias, como o dióxido de carbono. O gás carbônico é, então, novamente disponibilizado no ambiente para ser usado como substrato em novos processos fotossintéticos, gerando mais oxigênio de forma mais rápida. Tamanha atividade fotossintética permite uma importante troca de gás carbônico e oxigênio entre o oceano e a atmosfera. Dessa forma, seis anos são suficientes para trocar completamente o volume de gases da atmosfera com os gases presentes na camada mais luminosa do oceano. Portanto, o título de pulmão do mundo pertence aos oceanos, mais especificamente ao fitoplâncton, pois eles disponibilizam muito mais gás oxigênio para a atmosfera do que as florestas tropicais e plantas terrestres. Além de seu papel fotossintético, o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar oceânica. Ele serve de alimento a diversas espécies maiores, como o zooplâncton e os peixes, que, por sua vez, são parte da alimentação de milhares de outras espécies, que, interligadas, formam uma rede alimentar muito importante para os ecossistemas. E não é porque o mito pulmão do mundo foi derrubado que as florestas tropicais não merecem destaque. Esses ecossistemas possuem uma variedade impressionante de espécies animais e vegetais. Ajudam a regular as chuvas devido à grande taxa de evapotranspiração, impedem a erosão do solo, realizam a ciclagem de nutrientes, proveem alimentos e medicamentos, além de também atuar como reguladores do clima em todo o globo terrestre. Dessa forma, a preservação das florestas tropicais, dos oceanos e de quaisquer outros ecossistemas é de extrema importância, pois se relacionam diretamente com a vida. O ser humano e as demais espécies dependem dos serviços ecossistêmicos desses biomas para sobreviver. Então é isso! Agora você já sabe quem é o verdadeiro pulmão do mundo. Hoje você conheceu mais sobre o fitoplâncton, entendeu como esses organismos fazem a manutenção da atmosfera, e agora já sabe qual a importância da preservação de nossos biomas florestais. Gostou desse vídeo e quer saber mais? Esse material foi baseado no artigo Oceanos, os verdadeiros pulmões do mundo, de autoria de Fernanda Cabral, Rafaela Duarte, Thaís Sempre Bom e Douglas Peiró, publicado na revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bióicos. Para contribuir com os trabalhos do Instituto Bióicos, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Mas caso você ainda não conheça o Instituto, acessando os links na descrição, você será redirecionado ao nosso portal, bióicos.org.br. Por lá você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo em nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima! E até a próxima!